Fala aí galera, Jeff06, e aí tudo tranquilo com vocês? Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aí, uma manutenção, na verdade é uma manutenção preventiva que eu estou fazendo aqui nessa bateria, tá? Ela já está aqui na minha moto faz dois anos, tá? É uma bateria, ela não é selada, como vocês podem ver, ela tem a abertura aqui onde dá acesso aos reservatórios da bateria, onde vai o líquido aqui, o ácido, tá? Então como já faz dois anos que eu estou com essa bateria, ela está segurando legal, só que eu acho que o líquido dela já deve ter evaporado, né? Então eu vou colocar um pouquinho de ácido aí, solução, comprei essa solução para baterias aqui, isso aqui custa baratinho galera, eu paguei se eu não me engano foi R$8,00 nisso aqui, tá? Vem um litro, né? Então dá para várias vezes aí, a gente vai usar alguns ml aqui, né? O que a gente vai precisar? A solução, eu peguei uma xícarazinha velha aqui, uma chave de fenda para abrir ali o polo da bateria e uma seringa para medir aqui quantos ml a gente vai colocar. Essa seringa é de 10 ml, tá? Eu vou colocar mais ou menos ali, acho que 5 ml em cada furinho da bateria, tá? Então o que a gente vai fazer? Vai abrir aqui o ácido, cuidado galera, porque isso aqui é ácido de verdade, tá? Se cair na moto, ele mancha, ele é corrosivo também, então não deixe cair aí nada, tá? A gente vai jogar aqui na... vai encher aqui essa xícarazinha, que já está bom, tá? Então cuidado, eu vou colocar aqui para não correr o risco, tá galera? E aí eu vou encher agora essa seringa aqui, ó, são 10 ml, tá? Vamos encher então a seringa aqui até os 10 ml. Beleza, já chegou nos 10 aqui e a gente vai colocar, tá vendo? Já está na marcação dos 10, a gente vai colocar 5 ml em cada furinho lá da bateria, tá? Então eu vou abrir a bateria ali para vocês verem. A bateria está na moto, ó, como vocês podem ver, está ligado, positivo, negativo, tá? Eu não vou nem desconectar, galera, a bateria. Eu vou fazer isso com ela conectada mesmo. Como a Lander dá acesso aqui, né? Não tem problema. Agora tem umas que não tem acesso, então é ruim para a gente poder fazer isso aqui. Galera, muito cuidado, porque isso aqui é ácido, igual eu estou falando. Não pode, cuidado com os olhos, tá? Cuidado com a mão, não deixa entrar em contato esse líquido com nada. Ó, já tiramos aqui a capinha e aí deu acesso aqui aos furinhos, né? Cada reservatório da bateria. Essa daqui tem 6, tá? A maioria delas são 6, umas tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a maioria são 6, tá? Vou colocar um paninho aqui, tá, galera? Para evitar aí que escorra. Se escorrer a gente já está com o pano. Eu vou colocar inicialmente, vou conectar aqui. Inicialmente, galera, eu vou colocar 2ml em cada furinho, ó. Vamos aqui até o 8, beleza? Colocamos no próximo, vamos até o 6. Beleza? Próximo, vamos até o 4. Próximo, vamos até o 2. Eu já coloquei 6, vamos colocar mais 4 em cada aqui para poder fechar. Bom, galera, então já completamos, beleza? Tá certinho. A gente pode fechar aqui já, ó. Vamos fechar. Fecha direitinho isso aqui para não dar vazamento, beleza, galera? Se vazar fluido, vazar essa solução aqui. Meu, corrói tudo as peças da moto, fica tudo manchado, zoa tudo. Bom, galera, tudo certinho, instaladinho, já fechamos aqui, tá? Essa é uma dica aí para quem está querendo prolongar a vida útil da sua bateria, né? Não ter que gastar aí com bateria em um curto prazo de tempo. Essa daqui já está há 2 anos e vamos ver quanto mais ela dura aí. Fazendo esse procedimento, creio eu, que vai prolongar a vida útil dela. Fechou? Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal, tá? Escreve aí nos comentários, deixa sua opinião aí. Tamo junto, Jeff06 é nóis. Um grande abraço. Tchau.